É pessoal, chegou o momento de trocar esse menininho aqui ó, o Fenix 5X Plus que o Panga já utiliza por mais de 3 anos aí e o Panga decidiu pegar um novo dispositivo, vocês já devem imaginar qual é Sim, é ele, o Fenix 6X versão solar Eu vou fazer o unboxing desse dispositivo, vou mostrar alguns detalhes e também vou falar o porquê que eu decidi escolher o Fenix 6X Pro Solar Fala pessoal que segue o canal Panga de Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues E hoje a gente vai mostrar o unboxing, as primeiras impressões do novo dispositivo do Panga que é o Fenix 6X Pro Solar Sim, esse dispositivo aqui que é o irmão mais novo do Fenix 5 que o Panga decidiu aqui aposentar mas vale lembrar, é um dispositivo muito bom que acompanhou o Panga nos últimos 3 anos na primeira maratona, lá na Serra do Rio do Rastro também em todas as aventuras aí dos últimos 3 anos aqui do canal praticamente a história desse relógio também se confunde um pouco com a história do canal mas a gente precisa evoluir, eu preciso trazer novos conteúdos aqui pra vocês então eu pedi lá pro pessoal da VB Garmin me mandar o Fenix 6X Pro Solar pra ficar aqui com o Panga, então o Panga vai trazer muitos conteúdos referentes a esse dispositivo vale lembrar que esse vídeo aqui, ele é unboxing, primeiras impressões eu tive pouco contato com esse dispositivo, um pouquinho de experiência mas agora com o dispositivo sendo o meu, eu consigo testar ele mais profundamente e trazer aí muito mais conteúdo sobre essa nova linha aqui, a linha Fenix 6X Pro e esse dispositivo foi enviado lá pelo pessoal da VB Garmin então se você quiser ter o seu dispositivo Garmin lá, entra no site deles o site tá aqui na descrição do vídeo, você vai ter toda a linha de 4Hunder toda a linha de dispositivos GPS para prática esportiva pode ir lá, conversa com o Enes, que eu te garanto que você vai se surpreender com o atendimento da galera lá vamos então para o unboxing e as primeiras impressões do Fenix 6X que eu não tô mais aguentando, faz alguns dias que esse dispositivo tá aqui comigo e eu tava aguardando o momento pra gravar esse vídeo fazer o unboxing aqui, ter as primeiras impressões aqui com vocês então vamos lá pessoal bom pessoal, como vocês podem ver, o relógio ainda está lacrado, tá vendo? tem um símbolo de lacre aqui tirar o adesivinho né, pra não estragar essa parte é a melhor né, tirar o adesivo da caixa é a melhor vai ficar registrado estamos abrindo a caixa Garmin, sim vamos lá Garmin, abrindo o dispositivo e pronto abrimos o dispositivo a caixinha dele não tem nada como vocês podem ver vamos deixar a caixinha aqui de lado e tá aqui o meninão tá aqui o bichinho que vem lindo e maravilhoso para ser testado pelo Panga aí pretendo ficar um bom tempo com ele testando e mostrando todos os detalhes aí pra vocês então vamos tirar ele aqui primeiro né vamos tirar essa primeira parte da caixa então a gente tirou aqui também não tem nada aqui na caixa basicamente, abrindo aqui ele vem com o cabo de carregamento padrão da Garmin e logicamente né a parte de manual de instruções né aqui manual rápido de instruções e a parte aqui de avisos importantes né vamos agora para o menininho aqui ó olha que coisa linda olha só que coisa maravilhosa o Panga gosta de tirar assim e aí a gente começa a tirar o dispositivo aqui ó primeira mão aqui para vocês tirando boa tirei a caixinha aqui e esse daqui é o Fenix 6x Pro Solar já com o novo sensor de baixamentos cardíacos né com o sistema de carregamento padrão aqui da Garmin só para a gente mostrar o detalhe antes né olha só a pulseira já é uma pulseira um pouquinho diferente da versão anterior tá vendo já a pulseira que tem essas ranhurasinhas aqui não sei se vocês conseguem ver no vídeo ó tá vendo aqui tá dando foco em mim mas acho que dá para vocês verem aí bem interessante né vamos tirar aqui o adesivo que é o adesivo que pronto essa daqui é a melhor parte vamos ligar o dispositivo né então vamos aqui ligá-lo pela primeira vez segura o botãozinho aqui em cima basicamente todos os dispositivos ligam da mesma forma está ligando já o dispositivo como é a primeira ligação do dispositivo talvez ele demore um pouquinho aí né aí Garmin tem um brilho bacana mas não é uma tela né AMOLED e aqui ele já começa a fazer as configurações vamos escolher o português né aqui escolhe o português aí ele vai tentar fazer aqui a configuração do dispositivo a resolução ela é um pouquinho lógico maior porque a tela é maior vou fazer aí no comparativo mas só para vocês terem uma noção aí ó vamos ver se vocês conseguem ver não sei se está legal aí olha o tamanho da tela de um dispositivo do Fenix 5X Plus e do Fenix 6X Pro aí já tem uma diferença acho que é interessante eu fazer um vídeo comparativo para mostrar para vocês certinho todos os detalhes também lógico as diferenças que tem entre esses dois dispositivos e eu garanto para vocês que não é só a tela bom pessoal é isso essas são as minhas primeiras impressões na verdade é o unboxing aqui desse dispositivo e aí eu vou falar para vocês o porquê que eu escolhi esse dispositivo e não decidi esperar pelo 7 o 7 a gente ainda não sabe quando vai ser lançado e lógico quando for lançado vai estar com preço bem salgado aqui no Brasil infelizmente esse mercado aqui é um mercado caro esse dispositivo aqui é um dispositivo que eu já estava querendo há muito tempo logicamente quando a gente tem uma linha Fenix é um dispositivo a gente tem um novo lançamento a gente às vezes quer evoluir eu que gosto de tecnologia sempre quero evoluir e também porque ele traz a tecnologia solar ele traz toda a experiência de carregamento de ajudar ali a economia de bateria você não perder tanta bateria durante a utilização vou tentar fazer um vídeo em breve com todos os detalhes e também trazer ali as diferenças entre o Fenix 5X Plus falar um pouquinho das minhas sensações na utilização e é lógico agora todo o conteúdo desse canal praticamente vários comparativos que eu vou fazer assim como eu fazia com o Fenix 5X Plus eu vou começar agora a fazer com o Fenix 6X Pro Solar então é isso pessoal mais uma vez agradecendo o pessoal lá da VB Garmin que me mandou esse dispositivo aqui e que agora né é o dispositivo oficial do Panga o dispositivo oficial do canal aqui só lembrando que o link da loja da VB Garmin está aqui embaixo na descrição do vídeo não se esquece de se inscrever no canal dá aquele joinha se você gostou aqui desse unboxing dessa emoção aqui de abrir o relógio do Panga pela primeira vez e bora correr é isso aí galera valeu, obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto